E hoje, como já dissemos, dia 15, os moradores, é feriado, e os moradores da cidade histórica de São Cristóvão se mobilizam para cumprir uma antiga tradição, a montagem dos tapetes de Corpus Christi. Eles enfeitam as ruas da cidade histórica, por onde a procissão passará no final da tarde. E quem está na bela cidade de São Cristóvão, agora ao vivo, é a repórter Aline Aragão. Bom dia, Aline! Muito bom dia, Fabio Henrique, bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Isso mesmo, a gente está aqui na cidade histórica, bem aqui ao meu lado, aqui atrás de mim, está o Complexo dos Carmelitas, a Igreja Senhor dos Passos, também aqui a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. E as pessoas aqui, Fabio Henrique, acordaram cedo para a montagem dos tapetes, como você falou. Os tapetes que passam por sete igrejas aqui do Centro Histórico, são sete igrejas, dá mais de um quilômetro de extensão de tapete. Aqui a gente já vê, tem um formado aqui, porque o pessoal acorda cedo mesmo para poder montar esses tapetes. Feito com serragem, né? Serragem também tem sal grosso, serragem colorida. E olha aqui, eles estão fazendo a marcação do lado de cá para continuar, porque é muito trabalho, viu, Fabio? Eu vou conversar com o Frei Vanderson, que também está colocando a mão na massa, assim como todo o povo aqui de São Cristóvão, não só moradores, mas gente que vem de fora também para participar, para contribuir aí. E o que representa o senhor que está aqui esse ano participando? O que representa a montagem desses tapetes aqui na cidade? Bom dia. Bom dia. Esses tapetes são uma espécie, não são uma espécie, na verdade, são uma manifestação de carinho, de veneração ao Santíssimo Sacramento, que é Jesus presente na Eucaristia. No dia de hoje, no dia que a gente, que é a Igreja Católica, nós celebramos a presença de Cristo na Eucaristia, com muita festa, com muita devoção. Existem em vários lugares do mundo essas manifestações. E aqui nós temos essa típica, que é essa confecção dos tapetes. Isso significa devoção e reverência ao senhor que passa na procissão. E a gente observa que é bastante trabalhoso, né? Que eles estão fazendo a marcação primeiro dos desenhos, para depois vir a outra equipe colocando a serragem, colocando o sal grosso. Isso, é todo um trabalho, né? A gente começa muito cedo, começamos 5h15, 5h30 da manhã e vamos ficar aqui até perto de meio-dia ou depois, até ficarem prontos. Vamos tentar ouvir aqui alguém que está fazendo, esse menino aqui, vamos cá. Beca, me acompanha aqui. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Como é seu nome? Frei Ricardo. Frei Ricardo? Nossa, estou falando com mais um Frei, né? Tão jovem. Me diz uma coisa, há quanto tempo você participa aqui da montagem dos tapetes? Esse ano, porque nós estamos morando aqui esse ano. O São Cristóvão é uma das etapas nossas de formação. Nós estamos no terceiro ano da nossa formação, no noviciado. Me diz uma coisa, precisa ter alguma habilidade para fazer esse desenho aqui? O que você está marcando aqui no chão? Um desenho mais simples, isso aqui é só uma cruz, porque os desenhos mais elaborados vêm depois com o outro frade, Frei Luiz Otávio, que também está nos ajudando, ele que é artista. Os frades são artistas aqui também. Ah, sim, 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 tem que ser um pouco artista. E um pouco também de fé, né? Que nos ajuda também. Isso aqui é um pouco da nossa expressão, da nossa fé. Ok, muito obrigada pela sua participação. É isso, Fabio Henrique, eu vou ficar por aqui acompanhando, como a gente mostrou aqui no Complexo dos Carmelitas, os trabalhos dos tapetes estão começando. Daqui a pouco eu volto de outro ponto da cidade, mostrando também como é que está, Fabio. Ok, Aline, obrigado. Falando ao vivo, direto da cidade histórica de São Cristóvão, um tapete de 1.200 metros, passando por nove ruas.